Música 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 Para a natureza se eternizar Castiou palmeiras em seu altar Desse amor imenso por dar emoção Um jardim suspenso pela paixão Todo dia eu sou campeão O amor é meu Eu cantei palmeiras No coração Essa bola Conta o coração palmeirense batendo forte Conta o coração policial Partiu o Evarim Wilson está no gol Evarim é gol Castiou palmeiras em seu altar Desse amor imenso Vai beijar a pata para a cobrança Batiu da pata sai que é sua Marcos Bateu para trás Vem além da chão Tudo dia eu sou campeão E não tem um barco É uma palavra Saúdo Fábio Salvador Lula Procópio Juvenal Oberdã, Turcão e Túlio Tema, Rincão e o Animal Saúdo Eurico, Carapina Aldemar de Jalma Santos Canhotinho e Bavá Jorge Mendonça, Tupanzinho Romeiro, Jorginhos e Ademar Zequinha, Nardo, Gil, Alfredo e Edus Cláudio, Massinho, Djalma Dias, Buscão, Fedado e Tutu Saúdo, Zé, Tinei, Popeu, Minuca, Américo e Caieira Rodrigues, Zeca, Sérgio, Edilson, Artime, Luiz Pereira Geraldo, Escoto, Pio, Enéas, Vasconcelos, Chinesinho Servilho, César, Gil, do Carlos, Rosemiro, Neuizinho Mário, Sérgio e Leivinha, Ronaldo, Vicente e Leão Roberto, Carlos e Zidoro, Antônio, Carlos e Tonhão Salve, Toninho, Mirandinha, Romeu, Julinho e Evaí César, Sampaio, Escurinho, Massola, Borges e Valdir Dele, Mineiro, Trabalhini, Brandão e Filpo Academia Obrigado, Luxemburgo, Salve, Ademir, Larguinha Amaral Djalminha Eu cantei palmeiras Ileão Lula Verroso Salve Júnior Valdir Arião Almeida Alex Agilson Esta é o meu altar Váguiner Este amor Cleve Gustavo Conceição Jardim suspenso Cafu Pela parisão Todo dia eu sou campeão Palmeiras 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 Palmeiras